Pode-me contar um pouco, falar da aldeia, como era a vida antes, como é agora? Como é agora, Dante, como é agora? Já a gente nem se lembra de me dar testes. Muito diferente, muito diferente. Era muito diferente. Havia mais pessoal, havia mais alegria, havia mais movimento aqui. Agora não há nada. Não há nada de Deus. Há uma meia dúzia de pessoas aqui, e pronto, é muito diferente do que éramos antes, muito. E antes como era? Como já disse, havia outro movimento. Muita gente. Havia muita gente. Agora há pouco. Havia muita mocidade, agora não há nenhuma. Agora há só velhos. E poucos. E poucos. De antes não, de antes estava isto tudo cheio de gente. De antes que tinha muita gente. Quanto há habitantes agora? Agora há 50 e tal, 60 e tal, não há mais. Pouco, muito pouco. É antes? Antes havia muito, muita gente. Estava tudo habitado, essas casas tudo cheias. E agora há muito tempo. E agora há muito tempo. Não tem nada? Não. O quê? O quê? O quê? O quê? Não tem nada. Ou até temos que ir para o Landerval. As crianças vão para o Landerval. E, por exemplo, as festas típicas? Não. Não. Agora não. Agora não. De antes? Antes havia uma festa muito bonita aqui de antes. Os espanhóis batiam aqui muito. Os espanhóis vinham aqui muito à festa a divertir aqui de muito isto agora. Vinha muito espanhóis, já estava-se muita gente. Esta rua era tudo florida. Agora não se faz nada. Nem festa, nem nada, nada. Tem só ovelhos. Mas, por exemplo, a relação com o Olivença, que fica aqui em... Sim, sim, sim. Muito boa, sempre. E vinham de Bandejoz também? Vinha muita gente. Sim. A pessoa acostumava a ir a Olivença? Sim, sim, sim. Ou a Olivença... Joveminha? Passava nos barcos. A Gordiana. Hoje ainda vem muitos espanhóis aqui. Aqui, almoçarem. Agora vem mais por causa da... Diz-te, manda. Dessa pocaria do Covid. Aqui tem isso ali. É que vem um pouco. Mas antes disso vinha muito espanhóis. Vinha aqui a comer e aqui e ali embaixo. Agora vem um pouco. É como foi. o jogo da menina. Da menina. Pode-me dizer como se chama? Isto é uma malazinha. Uma mala. Isto é uma coisa de lápis. Isto nasceu. O que é isso? Uma malazinha qualquer. Isto é outra mala. O moleque não desceu na cama. Estou dormindo. Está dormindo? Está dormindo? Ele tem os olhos abertos. Ok. E tem criança... Há criança? Não. Aqui só há duas. Duas crianças? Três, três. Três não é de cá. Toda coisa não é de cá. De cá mesmo são só dois. Quantos anos tem? Uma... Esta menina tem três. E aquilo ali parece que faz dois. Ou fez ou faz. Olha para baixo. Aqui o pior é pouca gente agora. Está muito bem. E o futuro do Júlio Menha, o que você acha? Como vai ser o futuro do Júlio Menha? Oh, isso, isso. Muito má futuro vai ter. As pessoas vão morrando, vai-se acabando. A gente vai deixar o futuro do Júlio Menha. E não tem de pensar, isso. Até assim muito tem de pensar, hein? O Júlio Menha, o Júlio Menha, o Júlio Menha... O Júlio Menha para a Fortaleza. O Júlio Menha para a Fortaleza. A fortaleza, a praxe. A fortaleza. Ali. Maria está. Às vezes não há tempo para tudo. Enquanto às vezes dá tempo, não há vontade. Por aqui? Vai sempre estar de boa. Ou depois chega lá, encontra uma casa também, depois faz assim uma coisa para cima, chega lá com o carro lá mesmo. Mesmo até às portas, chega lá. Entra mesmo lá para dentro. Vai, faz assim uma subida sem empinhar, sobe por aí. Faz um arco, entra por dentro desse arco. E depois vai mais adiante, tem umas portas, está aberta. Tem uma porta assim grande, mas tem outra pequenita. Mas a grande está aberta. A grande está aberta. Vai lá bem. Já está a apertar. O Canadá está muito calor.